Bendito seja por todos nós, bendito seja pelo pio e pelo pão Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre Vira de bênção, servindo a missão, missão de Cristo, dar é para o coração Toda a igreja, formar comunidade, ser solidário, torna-se um povo irmão Bendito seja por todos nós, bendito seja pelo pio e pelo pão Bendito seja pelo pio e pelo pio e pelo pão